Antes de eu fazer o curso Neurotrade, quando eu entrava numa operação qualquer e o resultado dela não era esperado, estava vindo contra o que eu tinha entrado, eu ia simplesmente alongando o stop. Até que chegava uma hora que ela não voltava para onde eu estava querendo que voltasse, e o stop, o nós era desse tamanho. Aí o sentimento de raiva se apossava de mim, se empoderava, gritos, socos, pontapé e minha saúde era um espaço. Até que um dia eu falei, poxa, eu tenho que resolver isso, não basta nisso. Estudava, estudava, estudava vários cursos, várias técnicas, e alguns desses professores falaram, 20% do mundo financeiro é a técnica, 80% é o psicológico. E o Neurotrade é também um treinamento psicológico, fala de psicologia comportamental, econômica, mas o que atua mais forte na nossa parte científica da neurociência. A Daniele Gurgel, professora que idealizou, criou todo esse treinamento, é uma amante por ensinar, ávida, por passar todo o conhecimento que ela conseguiu conquistar ao longo da vida. Desde os 17 anos de idade, ela atua na Bolsa de Valores, no mercado financeiro, e consegue passar para a gente, de uma maneira clara, objetiva, didática, que a gente consiga entender, de uma maneira simples. Entra no nosso corpo, no nosso entendimento, na nossa mente, tudo o que ela passa da neurociência. O que a neurociência, como que a gente pode dominar o nosso cérebro, os nossos neurônios, treinar a nossa cabeça para pensar da maneira correta, e atuar, agir de uma maneira correta. Antes eu via que não tinha necessidade do treinamento ser presencial, hoje não penso dessa maneira, tem que sim ser presencial. Existem dinâmicas, didáticas, que somente ao vivo e presencial, a gente consegue assimilar todo o conteúdo passado e trazer isso para a nossa vida, e mudar, dado para o vinho. Eu sou outro profissional no mundo financeiro, antes do neurotrading e agora depois do neurotrading. Tenho gains seguidos, tenho uma consistência que está vindo crescendo a cada dia que passa, e sou muito grato a Daniela e Gurgel por ter revolucionado o meu pensamento, uma coisa que parece ser tão simples, tão fácil, mas somente depois que a gente treina e consegue lidar com as nossas emoções, os nossos sentimentos, de uma maneira clara, e que faça a gente ir para frente e seguir e voar voos mais altos. Legenda Adriana Zanotto